Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal e mais uma vez estamos trazendo para vocês informações relevantes para o trato, para os cuidados com as suas rosas do deserto ou simplesmente trazendo informações para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos acerca dessa plantinha fantástica que nos deixa simplesmente apaixonados ou mais apaixonados dia após dia. Hoje nós vamos estar revendo as nossas boar aqui em nosso canal. Você conhece esta plantinha? Você tem curiosidade a conhecer ou de conhecer espécies e variedades diferentes? Pois essa é uma de nossas propostas neste projeto onde nós trazemos plantas de colecionadores ou plantas exóticas para que você possa conhecer. Hoje, como eu falei, vamos estar falando sobre a boar que está completando 17 meses de vida. E eu aproveito para lhe convidar e assistir o nosso vídeo na íntegra. Desta forma, quem sabe você não termina matando a curiosidade ou sanando as dúvidas ou até mesmo aumentando o interesse nessas plantinhas fantásticas. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Caso não seja inscrito, ative o sininho de notificações, deixe o seu like se você achar que nós somos merecedores desse like e o principal, forme comigo uma corrente onde nós vamos passar este tipo de conteúdo, este tipo de informação a um número ainda maior de pessoas. E para isso, obviamente, eu preciso que você nos ajude divulgando, recomendando, mandando este vídeo para aquele amigo que, assim como eu e como você, também é apaixonado por Rosa do Deserto. Bom, mas chega de conversa e vamos ver como estão as nossas boa. Vem comigo! Muito bem, muito bem! Nossa vinheta já passou, nós já estamos aqui de volta. trouxemos quatro exemplares desta planta maravilhosas, que são as Boar. E eu vou estar separando essas plantinhas para que a gente possa analisar uma a uma e tecer alguns comentários. Bom, então eu vou começar por essas duas. São plantinhas que têm a mesma idade, receberam o mesmo tipo de cuidado e passaram pelo mesmo tipo de situação. O que aconteceu com essas plantas? Nós germinamos, elas nasceram, começaram a crescer, 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 porém, nós não conseguimos identificar nessas plantas um desenvolvimento ou o desenvolvimento que nós queríamos. Por que, Amaury? Porque esta planta, simplesmente, ambas as plantas, simplesmente não tinha nenhum galho. Ela apenas tinha um galhinho apical, não é? Como se fosse um espeto, que nós chamamos, e não tinha saída de galhos laterais nenhuma. Isso fez com que a gente tivesse que tomar uma atitude. E que atitude foi essa? Nós tivemos que podar esta plantinha. Na verdade, foi até mais uma escolha, porque ou nós deixaríamos aquele galho crescer, 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 e ela viraria, simplesmente, um espeto, ou nós tentaríamos melhorar a sua copa podando estes galhos. E foi o que nós fizemos. Nós podamos este galho apical. Fizemos uma poda apical nesta planta. Qual foi o resultado? O resultado é esse que nós estamos vendo aqui. Nesta primeira plantinha, dá para ver, inclusive, aonde foi feito o corte, está vendo? Nós tivemos três brotações. Essas três brotações aumentaram um pouco mais a sua copa. E como no inverno nós não deixamos as suas folhas, nós fazemos podas foliares sucessivas, o que acontece? Eu terminei vendo mais uma brotação aqui embaixo. Está certo? Por enquanto, essa brotação vai permanecer, mas para a estrutura de copa que nós começamos a formar aqui, talvez este galho atrapalhe. Esta plantinha, inclusive, está pronta para a sua segunda poda. Então nós vamos podar esta planta novamente para que de três galhos ela pule para pelo menos seis galhos. E aí a sua copa vai começar a ficar interessante. Acredito que no próximo ano nós venhamos a conseguir fazer mais duas podas. Então essa planta sairia de três para seis, de seis para doze e de doze para vinte e quatro galhos. E aí então a sua copa começa a ficar interessante para ser trabalhada. Fazer uma plantinha que está saudável, o caldex está duro, seus galhos também estão firmes, não vejo presença de insetos. Dá para ver aqui uma clorosezinha, umas manchas amarelas. Isso pode ser deficiência nutricional. Inclusive nós já fizemos, um pouquinho antes de começar o vídeo, uma adubação, dá para ver umas bolinhas aqui meio que coloridas. Isso daqui são adubos inteligentes ou adubos de liberação lenta. Então acredito que essas manchinhas amarelas vão desaparecer. Muito bem, vou trazer aqui mais um exemplar. Com este exemplar aconteceu a mesma coisa. Nós plantamos a semente, a semente nasceu, mas só tinha um galho, esse galho apical que era predominante. O que nós fizemos? Podamos esta planta. Como o inverno chegou, não ficaram folhas, porque nós não deixávamos as folhas permanecerem nas plantas. Com isso, nós tivemos também brotação aqui embaixo. Eu tive um, dois, três galhos brotando na parte de baixo. E na parte de cima, enquanto a nossa outra amiguinha daqui recebeu ou ganhou três galhos, nossa outra amiguinha daqui ganhou simplesmente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete galhos, oito galhos. Veja que brotação fantástica. A mesma coisa, se esses oito galhos começarem de fato a se desenvolver, muito possivelmente nós vamos ter que eliminar esses galhos de baixo ou a estética da planta vai ficar um pouco mais esquisita. Então, nós optamos por fazer ou por compor uma copa mais alta, apesar disto não ser uma característica da boar. A boar tem característica de galhos que surgem da base ou do topo do seu caldex. Perdão. Não foi o que aconteceu com essas duas plantinhas. Amauri, por que essas plantinhas não tiveram, digamos assim, aquela forma clássica da mãe ou do pai? Simplesmente por questões genéticas, gente. Nem sempre a sementinha vai trazer a réplica daquela planta que a gente viu na foto. Nós podemos simplesmente trabalhar esses exemplares e muitas vezes eles terminam ficando, inclusive, mais bonitos do que aquela foto que você viu ao se interessar ou ao se apaixonar por essas plantinhas. Então, fica essa dica que é importantíssima, tá, gente? Tem plantas aqui nossas que sofreram algum tipo de problema e hoje são muito mais bonitas do que as suas irmãs que guardam as características clássicas daquela espécie ou daquela variedade. Bom, temos aqui um outro exemplar. Este exemplar também sofreu poda, tá? Mas já foi uma poda mais tardia. Por quê? Porque um dos seus galhos, que era também o galho apical, por sinal, apresentou uma doença fúngica e nós tivemos que simplesmente eliminar o galho para preservar a planta, ok? Então dá para ver que ela já tem mais galhos, tem brotações também bem interessantes, mas tem uma morfologia diferente das demais. Então é uma plantinha que vai se desenvolver um pouco diferente das outras. Mas o seu caldex está rígido, seus galhos estão firmes, não vejo presença de insetos também nessa planta, não vejo nenhum tipo de patógeno, é uma plantinha que está saudável. O que é que a gente vai fazer? Continuar ofertando para todas elas sol, água e os nutrientes necessários para que ela possa continuar a se desenvolver, ok? Vamos trazer agora aqui mais um exemplar. E este daqui eu deixei por último de propósito. O que é que tem com este exemplar, Amaury? Olha só, é uma plantinha fantástica. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Inclusive dá para perceber aqui que ela está com um botão floral, ou seja, chegou a sua maturidade sexual. Tinha uma outra florzinha aqui aberta, eu terminei usando ela, peguei o pólen dela para utilizar em outra plantinha, em outra arábico, e é uma planta fantástica. Diferentemente das outras, essa daqui já guarda características da própria boar, que seria o que? Caldex mais baixo, mais robusto, com galhos saindo do topo desse caldex. Formação clássica de uma boar. É exatamente o que nós conseguimos ver nessa plantinha daqui, está vendo? Então, às vezes é assim mesmo. Você planta três, quatro sementes, cinco, seis, dez, para ter algumas que tenham essa formação clássica. Bom, é uma planta que também está com caldex extremamente rígido, galhos firmes, não vejo também presença de insetos, não vejo patógenos. Como eu falei, tem uma florzinha que deve abrir nos próximos dias, vamos estar aguardando. a sua característica, tem como característica folhas aveludadas, sua flor é corte rosa, um rosa-chá. E é uma plantinha que vai ficar extremamente robusta. Basta dar tempo ao tempo. Bom, essas foram, ou são na realidade, as nossas boar. Temos também aqui uma outra variedade, que é a boar DDC. Já conversamos sobre ela, não é verdade? Bom, gente, aqui estão as nossas boas. Espero que vocês tenham gostado de rever essas pequenas. Os vídeos são mais curtos, porque a proposta, de fato, é um acompanhamento dessas plantinhas, ver como elas estão crescendo, se desenvolvendo, pelos perrengues que elas estão passando. Eu mostrei para vocês essas plantinhas que foram podadas, mas nos vídeos, em dois ou três meses atrás, tem o vídeo onde nós efetuamos essa poda. Caso você queira assistir, basta procurar e dar uma assistida e você vai saber exatamente o que aconteceu com cada uma dessas plantas e como elas vêm se recuperando. Este é o intuito desta série, para que você entenda e não tenha medo de promover as ações necessárias aí na sua casa, no seu espaço de cultivo, para que a sua planta possa crescer, se desenvolver e não passar tantos perrengues. É normal? É normal. Tem jeito? Tem jeito. É muito mais fácil do que você possa imaginar. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu tenho que mandar beijos para quem gosta de beijos. E quem não gosta de beijos? Para quem não gosta de beijos, a gente manda abraço. E para quem gosta de abraço e gosta de beijo, esses são os gulosos. A gente aí manda aqui beijos e abraços. Muitos, muitos beijos e abraços. Gente, vou ficando por aqui, mas vou deixar dois conteúdos para que você possa assistir. Assista, que são interessantes, e aí vai enriquecer ainda mais o seu conhecimento, vai aumentar ainda mais o seu conhecimento em relação às rosas do deserto. Bom, vou me despedindo, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, no lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma de nossas lives, que acontecem sempre às terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no horário de Brasília. Venha me fazer companhia, venha tirar uma dúvida, ou venha simplesmente se divertir, porque eu vou ficar extremamente contente ao lhe encontrar em uma de nossas lives. Bom, me despeço. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, 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 tchau